com a gente. Mais uma vez a gente agradece a sua participação, a sua audiência e espera você amanhã a partir das 11h30 aqui na TV Morena. Um forte abraço, a gente vai encerrar com imagens ao vivo. De onde, pessoal? Do alto, olha só, o sol apareceu, mas o frio não foi embora ainda, viu? Nesse momento 17 graus. Quem faz o MS1 com muito carinho está subindo agora aí na sua tela. Forte abraço, até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto